O que será que a técnica de enfermagem tanto procura? A resposta, apesar do frio, é rápida. Ah, um aquecedor. Aquecedor elétrico. Mas tem gente que prefere não ficar na fila para conseguir um aquecedor. Seja ele com resistência elétrica ou a óleo, os preços variam de R$ 79 a R$ 200 a unidade. Este aposentado se antecipou e comprou um antes do inverno se intensificar. Porque a gente já se adiantou e comprou aquecedor e instalou na casa. É uma coisa muito gostosa, muito boa. Então, eu não quero passar frio. O frio, que esteve mais intenso nos últimos dias, fez o consumidor correr para as lojas. Com isso, as vendas de aquecedores ficaram aquecidas. Tão aquecidas que os estoques esgotaram sem precisar fazer os populares torra-torra. Nas lojas de Araranguá, é difícil encontrar o produto. As redes varejistas estão tentando negociar agora com a indústria para abastecer o mercado com um item. A gente até ficou sem aquecedores de terça-feira em diante, porque a procura foi muito grande, até porque o nosso inverno está muito rigoroso. Então, assim, a gente ainda tem alguma coisa, porque chegou no sábado, era a noite já. Mas acredito que até o final do dia a gente não vai ter mais. Este gerente revela que as vendas do produto aumentaram cerca de 300%. Foi um crescimento muito bom este ano, em 2011. A gente cresceu em média de 300% de um ano para o outro. Apesar desses dias, né, essa semana fria que deu, e até está num momento assim, as fábricas estão com dificuldade de encaminhar, de mandar para nós. Hoje eu não tenho disponível, só para o próximo cargo é terça-feira. Amanhã a gente está recebendo mais alguma coisa. Quem ficou de lado nesta história foi o velho fogão a lenha. Para cada 200 aquecedores elétricos vendidos, saiu um fogão. Até a lareira foi reinventada pela indústria de aquecedores. Esta aí é elétrica e possui uma cerâmica no interior que mantém o ambiente aquecido. O problema é o preço, R$ 679. O problema é o preço, R$ 679. O problema é o preço, R$ 689. 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 O problema é o preço, R$ 289. O preço, R$ bigado é o preço, R$ 77. E aí